Fala ai galera beleza ? Bom eu estou aqui para falar o que aconteceu com o canal Bom como vocês viram o nome do canal mudou o banner e a logo também Isso é porque eu fiquei entrando em questão e eu acabei crescendo com essa O nome irá passar a ser ns felipe play mas vocês me perguntam Por que ns porque galera eu olhei na internet e já tinha canais com o mesmo nome Ai para eu não copiar eu coloquei ns por esse motivo Tá Ai a skin também mudou eu vou usar um cluid externo Me baseando no ios externo que se fosse erra op só kr Ai eu fiquei que acabei de trazer uma skin por esse outro só que saiu de minecraft E vocês se perguntam Você vai parar com as seres com o teu canal Não elas vão continuar Ai a série que eu iniciei que foi a de minecith Ela irá recornar tá Assim que possível você irei postar episódio supera tá E vocês tem que terminar com o empréstimo residencial que eu comecei Mas ai eu só vou trazer o solto assim que eu terminar com o crash plant O solto assim que eu não discutei ns encriout Tá galera Eu só pretendo trazer o solto assim que o async pro canal Tá Ai eu vou ver se fica assim por enquanto tá Então é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Era só pra dar uma resumida o que aconteceu Eu não vou trocar nem o skybox nem o survival games tá Então é isso Falou e fui Tchau 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 Tchau